Swim for Change é um torneio que reúne atletas da cidade, atletas que estão só começando no esporte. Esses atletas nadam junto com os atletas da seleção brasileira. O importante do torneio é a integração entre os atletas mais experientes e os atletas mais novos. As crianças saem do torneio muito mais motivados, muito mais inspirados para continuar nadando, continuar melhorando no esporte e os atletas consagrados têm essa oportunidade de dividir a paixão deles com o esporte. Passar isso para frente é fundamental. A importância desse projeto na sociedade é enorme. A base está aqui, não só a gente representar o nosso país nas grandes competições, mas também essa responsabilidade que os atletas têm de poder incentivar essa criançada, de poder plantar no coraçãozinho dela esses sonhos olímpicos. Acho que incentiva muito, porque antes eu nadava por nadar, porque é legal, né? Mas agora eu vejo que se eu continuar me esforçando, eu posso me tornar um deles também. Eu comecei num evento assim, com a Fabíola Molina me dando um troféu, foi na qual eu me espelhei a ser uma atleta olímpica, querendo, por causa da motivação dela, da atenção que ela deu para mim. Eu acho que isso vai gerar atletas de alto rendimento e motivação para as criançadas que estão começando agora. provas de revezamento, também tem as provas do PCD, né, que nadam as pessoas com deficiência. E também o revezamento máster, que são as pessoas mais velhas também nadando. Eu me incluo, inclusive, nesse revezamento também, né? É uma festa da natação. Sempre que eu puder eu vou estar presente, porque eu acho que o Swim for Change faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Swim for Change faz a diferença, sem dúvida nenhuma.